Em abril de 1975, eu estava numa região do estado do Rio de Janeiro, chamado Barra do Piraí, e havia ali uma pregação, da qual eu fazia parte, eu era Frei, né? Frei, Mário Sérgio, né? Havia uma pregação da Semana Santa e um sermão, que era o sermão das sete palavras. Ali, no caso, eu estava fazendo em praça pública, né? Era em cima de um caminhão. E havia uma multidão embaixo, enquanto eu falava, quatro, cinco mil pessoas, pelo menos. E enquanto eu falava, se eu dissesse assim, agora vamos ajoelhar, as pessoas ajoelhavam, agora tal coisa, ou agora fiquemos em silêncio. De repente, eu comecei a notar que o que eu estava apreciando não era a mensagem, era o poder. E não necessariamente aquilo que eu lembrava estava dentro de mim como sendo uma crença forte. E aí, o espetáculo passou a ser mais importante. E nessa hora eu falei, não, esse não é o caminho. Eu preciso pensar melhor, já tinha 20 anos de idade para 21, né? Preciso pensar melhor nessa rota.